Isso é bem difícil. Eu tenho duas mulheres incríveis e muito talentosas aqui. E o que os competidores disseram sobre a Yara tocou meu coração. De verdade. Mas Rita, você não fica a paz. Desde o dia que você me disse que não abriu bem a pasta só porque não tinha um homem na equipe, e como você virou o discurso, eu vi você crescer durante a competição. Você é uma mulher muito especial, é uma mulher forte na Amazônia. Você representa o norte do Brasil tão bem. Eu quero que saiba disso e eu falo do fundo do meu coração. Eu sei disso. É uma honra. A Yara vai ficar, eu sei, eu vou sair, não tem problema, é isso. Deixa eu te falar. Mas eu sei que é. Não é assim não. Eu não decidi nada não. Eu não sei se eu estivesse com o Luiz, eu me portaria assim, ou se eu estivesse com a Manu, eu me portaria assim. Talvez eu me defendesse mais, eu falasse mais, eu me posicionasse mais. Yara, tem outra competidora, basicamente dizendo que você deve continuar na competição. Eu estou sem palavras. Todo mundo sabe que isso é o maior sonho da minha vida. Todo mundo sabe, eu não paro de dizer. E esse programa mostra assim, quanto eu me subestimei, o quão longe eu cheguei. E eu acredito que por eu vir, como eu já lhe disse várias vezes, de um lugar desacreditado, de uma história desacreditada que eu desacreditei, eu já levei muito baque na vida, eu nem vou dizer para o senhor quais. Mas toda vez eu levantei e continuei. E aí assim, eu cheguei aqui e ganhei uma, ganhei duas, ganhei três, ganhei seis seguidas. E eu ficava, eita, parece que eu sou boa. Eu me subestimei, sabe? Mas é o meu maior sonho, é trabalhar para o senhor. Eu fico perguntando para os colegas, quanto é o aluguel perto da Carlos Baker? Onde é que eu vou morar? É verdade. Iara, quero que você saiba uma coisa. Eu acredito no Nordeste do Brasil. Eu acredito no povo. No povo forte e trabalhador. Trabalhar com ele é um sonho que para mim é inatingível. Eu assisti a Cake Boy na casa das pessoas, porque eu não tenho TV a cabo. Eu não tenho acesso a essas coisas de forma direta. É muito surreal viver isso tudo. E vou ser honesto, eu acho que nenhuma das duas vai esquecer essa... Essa experiência na vida. Mas infelizmente é uma competição. E só uma continua. Então, eu tomei minha decisão. A última vaga. Na final. Vai para... Olha para ele. Iara. Vai lá, amor. Iara. Iara, é o que todos dizem sobre você. Eu estou indo tranquila. A Iara realmente é uma menina de coração. Coração lindo. Iara. Você vai para a grande final. Vai. Como se sente? Está muito bem. Está pronta para lutar pelo Nordeste? Agora é Norte e Nordeste. Está certo. É, o Norte inteiro. Está certo. Iara está salva. Vá para a sala de espera. Obrigada. Obrigada. Sei lá. Só tenho a agradecer ao chefe por ter me dado as chances. Espero que eu consiga realizar meu sonho. Obrigada. Rita, nós te amamos. Obrigada, chefe. Mas você vai para o caminhão. Tudo bem. Meu coração está tranquilo. Obrigada. Obrigada, Rita. Obrigada. Parabéns, parabéns. Merece demais. Ainda tem mais coisa para fazer. Estou bem preparada. Tomara que dê tudo certo. Ai, gente. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. Vou pegar fogo. Vou continuar com toda a minha garra, mostrando essa fortaleza, essa pessoa forte aqui que todo mundo viu. Eu fui eliminada porque eu realmente deveria ter falado mais, me colocado mais. Eu não acho que isso seja uma coisa ruim, mas para o meu chefe é. Então é isso que vale, na verdade. Mas eu estou tranquila, estou feliz, estou leve. Cumpri o meu trabalho, fiz certo. Estou bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.